Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra dar um recado aí, né, pra todos os inscritos do meu canal e também pra quem vai votar no domingo aí, né, pra quem é eleitorado aí do Bolsonaro, tá, quem vai votar nele, pra gente ir com uma peça de roupa amarela, tá, de preferência uma camiseta, tá, eu já estou com a minha aqui, até a camiseta da Copa aí, ó, que o Brasil perdeu, né, o hexacampeonato aí, né, então, já que o Brasil perdeu, vou utilizar aqui a camiseta pra uma coisa muito útil, né, o que que acontece, né, pessoal, pra quem não sabe, essa campanha é uma campanha onde a gente aí vai se destacar no meio dos outros eleitores, né, nós que somos aí eleitores do Bolsonaro, né, pra que se vier acontecer uma possível fraude, né, pessoal, que pode vir acontecer, tá, galera, não está descartada, tá, essa questão aí da fraude, né, a gente aí mostrar que nós somos a maioria, né, como as redes de televisão, hein, Record, SBT, Globo, Band, Gazeta, vai mostrar, a cultura vai mostrar aí as eleições, né, galera, aí eles vão mostrar também automaticamente, né, vai filmar os colégios pelo Brasil afora, né, então automaticamente vai estar mostrando o público aí que vai estar indo votar, então quem está de amarelo, galera, a gente vai conseguir se destacar mostrando que nós somos a maioria, né, como não foi pra frente o projeto aí do Bolsonaro, do voto impresso, né, que era a única garantia que nós teríamos, né, que não houvesse fraude nas eleições, né, pessoal, então já que não foi pra frente, a gente aí tá com essa campanha, né, pessoal, nós estamos, né, com essa campanha aí de com uma peça amarela, tá, de preferência a camiseta, eu já estou com a minha, né, meu pai e minha mãe também aí, vai procurar uma camiseta amarela se não tiver, eu vou comprar pra eles a camiseta, tá, vou comprar uma camiseta amarela do meu pai e da minha mãe, né, pra gente se destacar aí no meio da multidão, pra que se vir mais uma vez acontecer uma possível fraude, pega, aí vai falar assim, ó, pega as imagens aí das eleições aí, olha o tanto de gente com pessoas com camisa amarela, de pessoas com camiseta amarela, então nós somos a maioria, nós temos que mostrar que nós somos a maioria, tá, isso é pra combater uma possível fraude, tá, galera, como eu falei, né, a garantia que nós teríamos era o voto impresso, né, de não haver fraude, mas como não vai pra frente, né, e até uma jogada aí que eu acho que os caras podem estar bolando já pra fraudar as urnas, né, então, né, nós estamos aqui atentos, né, e também tô dando essa força aí pra galera do canal e também pra quem é, vai votar no Bolsonaro, tá, galera, vamos então todos de camiseta amarela, tá, beleza? Não vou nem pedir pra vocês curtir, porque é só um aviso que eu tô dando aqui, tá, uma vitória, galera, um abraço, hein!